Júlia, por que utilizar creme de leite na massa do brigadeiro? Por que bem? Vamos responder? Pessoal, por que então utilizar o creme de leite na nossa massa de brigadeiro? Vamos lá! A primeira e principal função do creme de leite na nossa massa é dar maciez. Por que, gente? Por que bem? Por que que dá maciez na massa do leite condensado? Gente, o creme de leite também tem gordura e assim como o leite condensado, ele também tem uma variação. Então olha lá, lá na caixinha do supermercado você vai encontrar creme de leite a 17% de gordura, a 20% de gordura e aí depois nós vamos ter as natas que são 40% de gordura e o creme de leite fresco. Qual desses então nós vamos utilizar na massa do brigadeiro? Eu sempre recomendo que você utilize o 20% de gordura, pelo mesmo motivo da porcentagem de gordura do leite condensado. A gordura confere corpo, massa, ajuda na anticristalização do seu doce, no caso do creme de leite, fora que vai dar muito mais sabor, maciez e também vai diminuir o poder de dulçor. Quanto essa massa de brigadeiro vai ser doce, né? Então o creme de leite foi adicionado posteriormente nas massas de brigadeiro, lá nas nossas receitas tradicionais, que eram feitas só com leite condensado, achocolatado em pó e manteiga ou margarina. Hoje a gente adicionou então mais essa gordura nobre para dentro da massa, para ajudar bastante vocês aí no ponto, no poder de dulçor e também conferindo mais gordura, consequentemente chegando melhor ao ponto da sua massa, tá bom? Ainda ficou com dúvida, gente? Tem uma aula sensacional lá no meu curso de brigadeiros 2.0, onde eu explico tim-tim por tim-tim da utilização de todos os cremes de leite na massa. Um grande beijo e até a próxima dúvida!